Música Mas a minha maior alegria, o meu maior prazer, o meu sonho era trabalhar com outro companheiro. E quem seria esse outro companheiro? Seria um dos maiores amigos do Carequinha, um dos grandes palhaços do Brasil. E nós vamos receber com muitas palmas. Aí vem o Arrini! Música Palhaço também tem saudade. Então vamos matar essa danada da saudade? Vamos! Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? 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 Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Música Tchau! 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 Obrigado.